A Bárbara trabalha com astrologia desde 1975, começou o estudo, desenvolve o estudo de astrologia individual, interpretações de mapas e tudo, empresarial e a especialidade dela é a astrologia mundial. Ela tem uma opção de coisa para falar, mas ela tem uma opção de coisa para falar, eu falei para você bem breve, rapidinho, porque ela trouxe uma série de cobre dela, porque ela tem uma série de material aqui para mostrar, eclipses, iluminação e uma opção de coisa, e eu não quero que ela seja breve, não. Ela é pesquisadora de astrologia mundial e lançou um livro que serve como modelo de astrologia. Quem se interessa por astrologia mundial, inclusive esse livro, no céu da pátria, nesse instante que ela lançou, tem um glossário sobre a astrologia mundial, sobre as características que representam o Júpiter na astrologia mundial, as casas na astrologia mundial, e ela faz a análise do mapa do Brasil e as lunações e tudo. Então, também, esse aqui não é um livro somente para 1996, foi uma coisa que ela quis também destacar. É um livro também que você, recebindo, você tem uma série de material, material sobre a astrologia mundial, que está à venda desse livro lá fora. E eu digo isso porque nós tivemos dificuldade de encontrar esse livro aqui em Santos, na época que tinha lançado, a editora estava com problema e tal, tivemos dificuldade de pedir, inclusive, para que ela trouxesse esse livro aqui, quem tivesse gerido. Dos ciclos históricos, que, segundo a gente entende, eles estão... O papel deles deve servir como base, como estrutura para onde as vidas da gente correm, onde elas acontecem, e também para ajudar a entender um pouco mais certos mecanismos históricos, sociais, econômicos, políticos, que muitas vezes a gente fala, ah, bom, mas como é que isso foi acontecer, né? E, de repente, se você se acostuma a essa prática de olhar o céu da pátria, ou de qualquer pátria, você começa a ver que, assim como quando você estuda economia ou política, você tem uma capacidade de antevisão das forças sociais, das dinâmicas que vão se... vão criar eventos mais adiante, a astrologia também permite isso através da astrologia mundial, né? Eu não conheço vocês, eu não sei o que vocês conhecem de astrologia mundial, se vocês já têm familiaridade com o tema ou não, né? E, realmente, como o Jorge falou, eu trouxe um monte de coisa para cá, e eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, eu só queria saber, assim, se a maior parte das pessoas que estão aqui são estudantes ou pesquisadores de astrologia, se conhecem a astrologia mundial, como é que ela funciona, porque, conforme for isso, eu posso avançar mais ou, sei lá, fortalecer um pouco mais os conceitos e tal, então eu queria saber de vocês isso. Vocês conhecem? Pouca coisa. Tá, então, eu vou dar uma pontuada, assim. O nome da conferência, né, que é a Astrologia Mundial Despertar da Consciência, eu queria chamar a atenção por que ele tem esse nome, né? É porque quando a gente começa a estudar astrologia, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, deve estar acontecendo com vocês, a gente fica muito encantado com o estudo do mapa da gente, das pessoas que estão próximas, e a gente começa a ver como é que o grau de liberdade, de livre-arbítrio que a gente tem em relação a determinadas conjunturas que estão propostas no mapa, né? E conforme a gente vai aprofundando no estudo, a gente começa a ver que a gente pode ter um mapa super com mil aspectos facilitadores, as coisas estão ótimas, só que a gente não está conseguindo realizar uma série de coisas que a gente achava que ia realizar naquele trânsito, naquela progressão. Se eu falar em trânsito e progressão, vocês sabem do que eu estou falando, né? Tá. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente dar uma parada e pensar, bom, fora o meu mapa, tem outros mapas que estão em atividade, né? Isso acho que é uma maneira fácil de entender. que é o mapa do continente em que eu estou, o mapa do evento que eu estou vivendo macroeconômico, mas em geral, por exemplo, o mapa do plano real, né? Então, o mapa do plano real, que é congelar num momento, uma etapa de um processo muito maior, também interessante. Agora, mais interessante ainda é a gente ir no começo do começo. Então, a astrologia mundial é o uso da linguagem astrológica para a gente conseguir entender os ciclos históricos, econômicos e políticos que estão por baixo do plano, no país que a gente mora, na região que a gente mora. Então, a astrologia mundial, ela vai aumentar a perspectiva da gente, vai ampliar a perspectiva da gente com relação ao entendimento do mapa da gente, o entendimento do mapa do cliente ou da empresa que a gente está atendendo. Por quê? Se você está num país em recessão econômica, como o Brasil está, então você não tem condição de dizer 100% para uma empresa que está lá com uma série de problemas que ele vai resolver tudo, sei lá, todos os problemas. porque acima desse mapa, e é uma coisa que eu tenho observado de uma maneira muito interessante, porque acima do mapa individual de uma empresa, realmente, ou de um evento, assim, como esse encontro, existem esses panoramas mais gerais. Ao mesmo tempo, a gente vai encontrar mapas que mostram como as pessoas vão conseguir sobreviver, resistir, ou se fortalecer, ou até mesmo crescer numa conjuntura que está complicada para as outras pessoas. E isso é mostrado pelo próprio mapa. Então, a gente vai encontrar isso no atendimento. Então, você vê lá uma situação X, num país, e você vê uma empresa ou um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, ou uma iniciativa, dando certo exatamente por quê? Eles conseguiram captar, naquele momento histórico, social, mais geral, como se inscrever. Então, o primeiro uso prático, objetivo da astrologia mundial, e não é assim nem a nível de pesquisa, ou de mais profunda, que é uma coisa que eu faço, mas que ninguém é obrigado a fazer, é você ter um panorama mais geral do que é que está por trás daquele atendimento que você está fazendo. Então, acho que isso é, talvez, uma coisa que eu acredito bastante, que realmente surte efeito na hora que você vai ter que dar uma orientação para uma pessoa em cima do mapa dela. Então, em astrologia mundial, a gente tem alguns procedimentos, a gente tem uma metodologia. A coisa mais importante na astrologia mundial é a gente entender o que é ciclo planetário. Então, eu até fiz uma tabulinha que, depois, se der tempo, eu gostaria de passar para vocês, ou eu deixo com Jorge, você xerota, que eu estabeleci um... é mais didático, tá? Sete níveis de profundidade de ciclos planetários, ou de eventos celestes. Então, começando pelos ciclos planetários mais lentos, até chegar no eclipse, que é a coisa mais, em termos de timing, de tempo e de localização mais específica. Então, o que é isso? Como os planetas trans-saturninos se referem a coletividades e a ondas do coletivo, isso eu acho que todo mundo sabe, né? Então, você vai pegar os planetas coletivos entre si e vai estudar o momento do início da conjunção deles. O ciclo começa na conjunção. Então, o ciclo Plutão-Urano, ou o ciclo Plutão-Netuno, ele vai começar no momento em que houve aquela conjunção. Você tem que calcular o mapa direitinho para aquela conjunção. O interessante é você fazer o mapa da conjunção para a capital do país, por exemplo, onde você mora. Agora, você pode fazer também para a cidade, onde você mora, mas é mais interessante fazer para a capital do país. E cada ciclo tem um significado e tem um simbolismo. Nessa tabela que eu trouxe, tem os três primeiros níveis de simbolismo. Começa com Plutão com Netuno, depois Plutão com Urano, depois Urano com Netuno, e assim vai de par a par. Cada par, cada ciclo planetário, ele tem um significado coletivo. Então, você vai ter ciclos que, para eles acontecerem, passam-se 490 anos e ciclos que duram um mês, como o da Lua. Quando a Lua volta a estar em, sei lá, Sagittário, uma vez por mês. Agora, quando é que Plutão vai estar em Sagittário de novo? Ou quando é que aquele ciclo determinado que tem a ver, que tem um simbolismo de analogia com o desenvolvimento de um determinado movimento, ideia social, nascimento de país, vai ocorrer? Vocês estão acompanhando? Não estou falando muito. Está bom? Está. Não, não está, olha, estou confusa. Então, para o Brasil, a primeira coisa é assim, os maiores pesquisadores que eu já li, eles insistem muito na conjunção Urano-Netuno como sendo muito importante para a história da América Latina. Por que isso? Porque, quando a gente pensa, ah, como é que é levantar um mapa de um país? A gente, país, o que que é? Tem alguns conceitos de ciência política que são importantes a gente esclarecer, porque a gente vai estar lidando com um terreno que não é astrologia, né? Então, eu sou cientista política por formação, isso então para mim é mais fácil de pegar. Então, uma coisa é país, outra coisa é povo, outra coisa é nação. São três coisas completamente diferentes. Então, em astrologia mundial, a gente tem, por exemplo, no caso da Inglaterra, que se calcula o momento da coroação do rei Guilherme I como nascimento na Inglaterra, porque é o momento em que ele conseguiu aglutinar a elite econômica de acordo com um determinado propósito e tudo... E a Inglaterra começou lá, quer dizer, em 1026, né, professora? Em 1028, acho que é. Ou você tem, por exemplo, as colônias de exploração e de colonização da África, da Ásia e da América Latina, né? Em que obedecem a uma outra dinâmica, né? Então, o que que é o Brasil? O Brasil é uma colônia de exploração, de domínio português, que fez, depois de alguns períodos de guerra de independência muito particulares aqui do Brasil, fez o seu processo de independência política a partir de um rearranjo da classe dominante no século passado. Isso é que é o Brasil. Ele nasce a 7 de setembro de 1822. Você já viu o mapa do Brasil? Já. Existem 10 horários do mapa do Brasil rolando por aí, né? Então, o que acontece? Isso, inclusive, é uma coisa que eu venho insistindo muito, né, com os astrólogos, que, inclusive, tem muito mais tempo de janela do que eu, é na tentativa de fazer um fórum mesmo, para discussão, para compartilhar conhecimento, para dizer, bom, olha, eu acho que o horário do Brasil é tal, porque eu estudei e a minha argumentação é essa, né? Eu acho que seria um ganho muito legal para a gente, né, que está sempre aprendendo. Então, o horário do Brasil, eu um tempo usei um horário, depois usei outro, posso usar qualquer um, porque eu estou sempre experimentando, né? Eu não parto do princípio que tem um certo, porque todas as pessoas dizem que aquele horário é o certo. E tem um problema com a astrologia, que a astrologia depende de interpretação. E se ela depende de interpretação, ela depende da cosmovisão, ela depende da visão de mundo que a pessoa tem. E, apesar de existir uma certa independência do símbolo, você, na hora de analisar aquele símbolo, ou de dar maior peso para um ou outra coisa, a tua própria concepção de mundo pode criar uma armadilha para você, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho com um horário de mapa do Brasil, que eu estou trabalhando agora, posso trabalhar com outro, eu não vou defender nenhum, porque tem pessoas que sabem retificar horário melhor do que eu. A minha abordagem é muito mais a nível de forças coletivas e forças sociais. E aí, nesse ponto, tem algumas coisas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem que existe um mapa do Brasil com acidente de peixe, vocês sabem? Então, até aí eu não vou, aí é demais para a minha cabeça, mas eu consigo argumentar, tá? Eu sei que tem pessoas que têm uma argumentação que consideram o horário do Brasil com acidente de peixes, né? Agora, pelo meu conhecimento de cientista política e pelo meu conhecimento de ser cidadã brasileira, eu acho que, seja o horário que for, o acidente do Brasil é aquário. Qualquer estudo de trânsito que você fizer de planeta lento, até de planeta rápido, de março em diante, sobre o mapa do Brasil, você vê a resposta. Bom, agora fecho parênteses, vamos voltar para trás. Então, a gente tem América, quando dá a guerra, logo depois das guerras napoleônicas, naquele momento ali da constituição do Império Napoleônico, começa a haver a conjunção de Urano com Netuno, tá? E aí, a partir daí, começa a ocorrer um recrudescimento das guerras de libertação, das colanas de exploração e de povoamento da América, do norte até o sul da América, tá? Esse mapa que está aqui é um mapa da conjunção de Urano e Netuno para nova conjunção, quer dizer, houve, o Brasil, ele se independentiza, né, junto com outros países da América Latina, no ciclo Urano-Netuno. Então, a gente vai dizer que, para a América Latina, é muito importante estudar o ciclo Urano-Netuno. O que é estudar o ciclo? É você fazer a conjunção, essa conjunção não é da época do descobrimento, da independência de agora, tá? Mas eu já chego aí. É só para vocês verem que tem Urano e Netuno em conjunção ali. Bom, então, você vai ter, o pano de fundo é a questão Urano-Netuno. O que é a questão Urano-Netuno? É experimentar uma coisa nova, um processo de comunhão de uma experiência nova que vai acontecer na América Latina, tá? Dá para a gente entender, a gente poderia fazer uma dinâmica de grupo para ver quantos conteúdos a gente poderia associar ao Urano e ao Netuno, tá? Tem o processo revolucionário do Simão Bolívar. O Bolívar é um cara que pensou muito em cima da conjunção Urano-Netuno. Vamos experimentar uma outra coisa. Aqui é uma Terra nova, é um mundo novo, é um novo mundo de espaço grande, de outros espaços, outro clima, outra vegetação. É uma coisa de Urano, isso. E Netuno, porque todo mundo veio para cá, tem de tudo, né? Tem todos os povos, tem uma mistura de sangue. Netuno tem a ver com sangue também. Então, dá uma mistura de sangue. Eu acho que a gente pode até chegar aí, mas eu não vou tão longe assim. Bom, então você vai ter como pano de fundo essa conjunção Urano-Netuno e você vai estudar, eu particularmente, desculpa, mas eu não fiquei preocupada em estudar progressão com ciclos planetários. Eu fiquei preocupada em ver o que é que acontecia no mundo, por exemplo, na América Latina, quando haviam os aspectos mais, que a gente conhece, conjunção, cestil, quadratura, trígono, oposição. Aqui abre e aqui fecha, porque são coisas diferentes, como vocês sabem, né? Vocês sabem que uma coisa é a quadratura abrindo e outra coisa ela fechando. Então, é muito interessante, eu acho que vocês poderiam fazer, se vocês tiverem afim, de fazer o estudo da conjunção Urano-Netuno, que está começando agora. Porque é o que acontece. Quando chega no dia 2 de fevereiro de 92, ou 13, peraí, 2 de fevereiro de 93, às 5h10, o meu cálculo foi para 5h10 da manhã, houve de novo uma conjunção Urano-Netuno. Então, é um novo ciclo Urano-Netuno que está começando para a América Latina inteira. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai estudar, não aqui, como é que a gente pode usar isso? A gente vai estudar, vai ler o mapa, quer dizer, é um ponto de partida. O mapa da conjunção, do início do ciclo, é um ponto de partida e mostra a dinâmica dessa conjunção. Como é que ela vai operar? Eu coloco a letra Brasília. Então, vocês vão ter signos, a distribuição de casos é diferente dependendo do lugar onde isso aconteceu. Eu não fiz o mapa da conjunção para outros lugares da América Latina, mas seria legal também fazer. Eu acho que seria legal fazer, por exemplo, para Palenque, no México, onde está o subcomandante Marcos. Então, você tem aí esse ciclo que começa, você vai ver os aspectos que Urano, que é o planeta mais rápido em relação a Netuno, vai formar com Netuno. É sempre assim, é o mais rápido com relação ao mais lento. E aí você vai estudando, agora, sempre estudando assim, você olha a realidade e depois vê como é que ela se espelha na linguagem dos símbolos. Ou seja, você não vai cortar o dedo para cabelo e sapato, isso é muito importante. Não vai torcer, quer dizer, ah, não aconteceu nada? É, não aconteceu nada. Mas o que é não acontecer nada? Precisa ver se você está olhando direito, entendeu? Às vezes está acontecendo alguma coisa que tem a ver. É só porque a gente vai aprendendo. O tempo todo a gente vai aprendendo. A gente não pode falar, é isso. Principalmente com esses ciclos, que são ciclos que demoram mais de um século. O ciclo Plutão-Netuno, por exemplo, ele é gigantesco, não dá nem numa vida para perceber. Mas através do estudo da história dá para ver. Então, você vai ter esse mapa, que é o mapa que está valendo para o Brasil, quer dizer, feito para Brasília. É como é que é que o ciclo Urano-Netuno vai ser vivido para quem está no Brasil. Tá? É isso. Depois aí você vai ter mapas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui é um mapa que eu considero importante, que é o da conjunção Saturno-Plutão. É um outro ciclo, né? Que tem um outro significado. A conjunção Saturno-Plutão é muito importante para países emergentes. Então, estudando em astrologia mundial, a gente vê que a Revolução Chinesa, a criação do Estado de Israel, eles são concomitantes com o ciclo Saturno-Plutão. Eu acho o ciclo Saturno-Plutão importante para o Brasil, porque, primeiro, tem a história do meio-céu do Brasil, um escorpião. A gente poderia fazer, o mais certo, inclusive, é fazer o ciclo Marte-Saturno, porque o Brasil tem uma oposição Marte-Saturno que, no mapa da independência, seja qualquer horário, ele tem uma oposição Marte-Saturno, que caracteriza o próprio momento da independência, que é o pai contra o filho. Quer dizer, é muito por cima. Eu não estou dizendo que é só isso ou que é assim, mas um conteúdo que a gente poderia tirar daí é que Saturno é a classe conservadora e poderia representar Portugal. E Marte é o rei que diz, não, eu quero provar que eu existo, que eu sou mágico, sou mais eu, entendeu? Aí pega e dá o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga também, gente, é emblemático de uma situação que estava acontecendo antes. Ele não é ali que começou a independência, que a gente tem como consenso achar isso. O mapa Saturno-Plutão, então, a conjunção Saturno-Plutão, ela é importante para nações, para culturas emergentes. Então, como eu considero que o Brasil não é ainda uma nação, porque uma nação é uma coisa que é caracterizada por uma identidade, de uma série de princípios culturais que no Brasil ainda não tem, porque a gente ainda está formando isso, como qualquer país da América Latina. Então, eu gosto de estudar esse ciclo de V, porque ele também informa. A gente está construindo o Brasil, ainda. E eu acho que esse é um ciclo também importante. Eu fiz agora, eu acho que agora dá para colocar... Aqui tem o que eu falei para vocês, que eu acho que está ruim de ler. Não dá, né? Aqui dá, mas lá atrás... É, não sei nem como... Isso aqui, o que é? Bom, depois eu deixo o papel, aí se vocês quiserem xilocar... Não digo que é a coisa acabada, mas é a partir de estudos que eu fiz de astrólogos astrólogos que trabalham com a astrologia mundial, né? Que colocam muito a importância dos ciclos e tal. Então, aí o que é? Eu estabeleci sete profundidades. É o negócio que eu estava falando. Então, até a terceira profundidade, você tem ciclos culturais que criam religiões, né? Que criam movimentos de constituição de povos e de culturas. Depois, conforme os planetas vão ficando mais rápidos, então, você vai tendo a pontuação de momentos históricos mais determinados. Então, assim, quanto mais lento é o planeta, mais ampla e mais de pano de fundo é aquela frequência vibratória. Tá? Por assim dizer, tá bom? Assim? Dá para entender? Então, o Plutão, ele é uma coisa que vai... É diferente da astrologia individual, isso. Porque, às vezes, você tem uma revolução solar, que você está com uma lua quadrada de Plutão, angular, não dá para dizer que é uma coisa lenta, de baixa frequência que fica. É uma coisa que vai rolar ali. Na hora que for o momento, vai acontecer, você vai ver aquilo acontecer. Na astrologia mundial, não é assim. Você só vai ver, você só vai ter uma medida do timing das coisas. Assim, ah, tá, então tem lá uma quadratura no ciclo Plutão-Urano. Tá. Plutão-Netuno. Vai ter uma quadratura que Netuno vai fazer com Plutão. Puxa vida, é um momento de crise de afirmação do princípio que foi plantado quando houve a conjunção Plutão-Netuno. 490 anos dura esse ciclo, tá? Muito bem, mas você não vai ver alguma coisa acontecendo de tão na cara só pelo fato de você olhar o mapa e falar é, Netuno está em quadratura com Plutão, porque essa quadratura pode durar muito tempo. Como é que você vai fazer? Você vai ter que se reportar aos ciclos mais rápidos, né? Até que você chega no eclipse, no ingresso. O ingresso é uma coisa antiquíssima e superimportante. Você sabe o que é o ingresso? Não? É, ingresso é assim. Na hora que o Sol entra em signo cardinal. Então, quando ele entra em Ares, depois quando ele entra em Câncer, depois quando ele entra em Libra, e depois quando ele entra em Capricórnio. Então, o que você faz? Você levanta o mapa para o momento exato em que o Sol entrou em um desses quatro signos cardinais, o signo cardinal são as quatro portas. Eles é que mantêm o mundo. Eles são os mais importantes. Porque eles iniciam ações. São signos de ação. Como vocês sabem, né? Os cardinais são signos de ação. Então, você vai... Oi? Então, você vai levantar o mapa de ingresso. E se você tiver um eclipse no meio da história, você vai levantar o mapa de eclipse. Como? Tudo para a capital do país. Se você quiser fazer para Santos, você pode ver também. Mas o mais certo é fazer para a capital do país. Aqui nessa transparência tem até o segundo nível de profundidade, que são os ciclos de Saturno com Netuno, Urano e Plutão, que são os ciclos de conservação e de estruturação. Depois, a gente vai ter os ciclos de Júpiter, né? Os Júpiter, que são os ciclos de expansão e de mudança de valor e de, muitas vezes, a criação de uma estrutura legal, ética, né? Em um determinado país, em um determinado região. Até que você chega no eclipse. Então, por exemplo, quando eu fui escrever esse livro, eu falei, bom, tudo bem com ciclos, né? Agora tem o problema do mapa do Brasil. O que eu faço? Bom, vou lá, vejo um, vejo outro. Eu escolhi dessa vez... Eu trabalhava com um horário do mapa do Brasil de, sei lá, 3 horas, 50 minutos e 20 segundos. Que também tinha sido passado como horário certo, correto, que é o que batia quando tudo acontecia. Bom, trabalhei um tempo com esse mapa. E como eu sempre achei que o... Porque, para mim, é meio óbvio, mas é claro que eu posso argumentar por que o ascendente do Brasil é aquário. Então, eu também gosto de trabalhar com o mapa de retorno de Urano. Quando o Brasil ficou independente, ele tinha uma conjunção de... Ele tinha uma... O Urano estava em um determinado grau. Então, o que você faz? Você levanta o mapa para quando o Urano vai estar exatamente naquele grau, um minuto, segundo que ele estava quando o Brasil foi independente. Não é um mapa muito importante, tá? Tem níveis de importância nesses mapas todos. Isso que eu não deixei claro aqui, estou deixando agora. Agora, então, o mapa de retorno de Saturno ou de Urano, ele é importante para o mapa do Brasil porque são os dois corrigentes de aquário. Concordam? Então, você vai ter um subtom ali, é um dado a mais, é uma... É um... É um... É um apoio a mais para a análise que você está fazendo para a pesquisa, né? Então, eu fiz esse mapa do retorno de Urano para Urano retrógrado e... Porque o mapa do Brasil está em arretrógrado, né? Na independência. Eu estou falando muito do mapa do Brasil e não tem uma... Não mostrei aqui nenhum mapa do Brasil. Então, esse mapa do Brasil aqui, ele é... Esse é o mapa do Brasil que eu trabalhei durante uns... Oi? Que horas você calculou? Então, esse mapa do Brasil que vocês estão vendo aqui, ele está calculado para 15 horas e 51 minutos e 20 segundos. Esse horário é assim. Ele foi... Foi feita uma retificação pelo pessoal da Astro Center, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Carlos Alberto Boton e da equipe dele. O Beto, ele trabalhava muito com retificação e tal. Ele falou, não, esse é o horário. Eu falei, ah, tudo bem. Vou começar a usar o horário. E, com base nesse mapa e no mapa de retornos de urano, esse que eu estou falando que eu fiz, né? Eu fiz uma progressão de lua e deu para ver que o Collor não ia chegar até o final do mandato. Mas eu não fecho nada, né? Eu, por exemplo, quando eu escrevi esse livro, eu usei outro horário. Eu usei o horário de 16h30, que é um horário assim, que o doutor Raul Varela me falou que ele tinha já acertado o horário do Brasil com base em direção simbólica, que é uma coisa, é um cálculo diferente de progressão pelo arco de Naibode, né? E que esse era o que batia e tal. Eu falei, tudo bem, eu uso, eu vejo. Se tiver errado é que o horário não está certo, né? Então, se não bater muito e tal. Acontece que em Astrologia Mundial, você... Por isso que eu acho, acho que é importante fazer esse encontro, todos os astrólogos de si. Porque também tem um horário de 16h08, que é o horário que o professor Waldir retificou, com o professor Fatiola, há uns anos atrás, e que também parece responder perfeitamente a muitos eventos. Então, eu acho que é uma questão de a gente olhar, ver, pesquisar. Então, eu quero deixar claro que eu não estou defendendo nenhum nem outro, todos têm a ver. Agora, o que eu acho que mais tem a ver é o mapa do ciclo planetário, o do ingresso e do trânsito dos planetas lentos, ou sociais, ou seja, de Júpiter para frente, nos ângulos. Então, você pega, por exemplo, um trânsito de Saturno no meio-céu do país, você vê um comportamento do povo com relação ao governante, diferente de quando tem um Plutão passando no meio-céu, ou de um Júpiter passando no meio-céu. Antes de eu começar, logo que eu cheguei aqui, eu estava conversando com a Márcia, e ela estava falando que ela fez um estudo sobre a passagem de Júpiter em cima do meio-céu do Brasil. Ela tem essa coisa de ter estudado história, para a gente que estudou ciências humanas, é mais fácil ver as forças sociais em ação. E ela conseguiu ver a euforia que estava no país falando do Plano Real. E da outra vez, Márcia, que você falou, 58 no Juscelino, 70, Copa do Mundo, quer dizer, em 1970, tinha gente sendo morta, em todos os lados, todas as pessoas que não concordavam comigo e no militar estavam sendo mortas. E os brasileiros ficavam achando maravilhoso o milagre brasileiro e o Brasil ganhando na Copa. Passou o trânsito de Júpiter, aquilo lá ficou meio diluído na história. Mesma coisa no Plano Brest e mesma coisa no Plano Real. No Plano Real, Júpiter estava no meio-céu. Agora, você tem a missão do Collor, com o Plutão no meio-céu. E é interessante. Então, acho que para a gente não se perder muito, enquanto os astrólogos que têm mais experiência, eles não conseguem chegar... Mas a experiência é na retificação. Eles vão estudar, vão trocar ideias, argumentar sobre o verdadeiro horário. Porque dá, nos Estados Unidos tem 300 horários. Aqui a gente tem no máximo 8, quer dizer, não é uma coisa que em 5 anos não se resolva, se as pessoas tiverem vontade política para fazer isso. Então, se vocês pegarem um mapa que tenha um ascendente em aquário, eu pessoalmente defendo essa ideia. Mas também, se quiser experimentar com o ascendente de peixe, legal, põe a prova para ver se funciona. E verem os trânsitos, observarem os trânsitos e os ingressos. Então, com base nisso, você já consegue ter um panorama bastante rico das condições em que você está vivendo, que você está fazendo... Está dando para entender, irmão? Está chato? Se tiver, é muito. Então, o que eu queria dizer é assim. que você vai pegar o ciclo planetário, vai ver os aspectos ptolomaicos, os mais cestil, quadratura, quincunso, oposição, trígono. E você vai também observar a passagem dos planetas mais lentos pelos ângulos. porque não importa se o Brasil nasceu... Para esse tipo de estudo, não importa o horário exato que ele nasceu, na medida em que você vai ter uma ordem de passagem do planeta pelo meio-céu que é de uns 10 graus. Agora, você tem que estar atento para que, no momento, por exemplo, em que dá a confusão... Na hora que o irmão do Collor vai falar... O Pedro Collor começa a falar... Dá uma olhada para ver onde é que está aquele putão. Isso pode ser uma pista para retificar o horário do nascimento do Brasil. Uma pista. Porque a gente não retifica o horário com o trânsito. Todo mundo sabe disso. Na primeira hora, não se retifica o horário de nada. Nem de nascimento de cachorro, nem de país com o trânsito. A gente fica com progressão. Né, professor Valdez? Claro. O mapa do Brasil, independente do Brasil, foi retificado... Isso que é... Não, não, é uma pessoa que estava ouvindo. Foi retificado por direções secundárias, de progressões secundárias. Pedro Patiolo, e Pedro Padecido, Ivan Moraes e Silva. É, esqueci de citar o senhor. O horário que eles chegaram à conclusão é de 16 horas e 8 minutos. Mas precisamos ver o seguinte, que naquela ocasião não havia sido estabelecidos os cursos do horário. É verdade. Então tem que ser calculado para hora local, não para hora legal. É verdade. É 3 horas e 6 minutos, não é? 6 minutos e 32 segundos. É isso. Não, isso é básico. Isso escapa. Se a gente não ficar atento, escapou para mim também. Inclusive no livro, quando vocês virem, até a data da independência saiu errado, não saiu a oposição, de Marte Pouto, erro de impressão. Isso é um dos outros erros também no texto, vocês vão ver. Mas a gente faz o que dá para fazer. Então, uma outra coisa importante, também interessante, é quando vocês têm dados de fundação de partido, posse de presidente, tudo isso, vocês fazerem um mapa. É interessante. Faz o mapa, dá uma olhada, olha junto com o mapa do Brasil, vê o ciclo e aguarda. Porque nada é fechado nesse terreno, né? Então, por exemplo, no mapa do Brasil, eu acho que agora dá para fechar aqui. Vocês não estão enxergando muito aí, né? Dá para ver? Mais ou menos? Então, o que tem de super importante nesse mapa? Para a gente guardar, tem a conjunção urano-netuno na casa 11, tem o ascendente em aquário, tem o meio-senho em escorpião, o Marte a três graus de escorpião em oposição a Saturno, e uma conjunção Lua-Júpiter em gêmeos, na quarta casa. Então, eu acho que não vai dar tempo de eu ficar explicando, olha, em astrologia mundial, o ascendente é tal coisa, a segunda é outra, mas dá para falar de algumas coisas que estão acontecendo agora. Então, a oposição Marte-Saturno no mapa do Brasil, ela é super importante. Todas as vezes em que acontece uma oposição de Marte-Saturno no Brasil, tem sempre uma movimentação, uma rearticulação da elite que está no poder, tem sempre o que é da natureza, né? Como, assim, como no individual, não tem aquela coisa do Marte, meu impulso de autoafirmação versus o papel social que eu tenho que desempenhar ou o que estão esperando de mim, isso vai ser vivido, não uma transposição tão simples assim, mas isso será vivido de uma maneira que você vai identificar forças políticas, elites econômicas em combate nesse movimento, né? É muito interessante esse estudo também. A conjunção Júpiter-Lua-Júpiter, que está a seis graus dos gêmeos, que a Lua tem a ver com a massa, o humor da massa, essa coisa do brasileiro ser curioso, né? Mas eu acho que a noção de ascendente que a gente tira de astrologia mundial é do arquétipo da nação, como é que a nação gostaria de ser vista. Como eu considero que do ponto de vista antropológico e político, o Brasil ainda é uma nação que está se formando, Então, eu analiso o ascendente do país como um conjunto de conteúdos que o brasileiro, quando ele é estimulado a se definir como brasileiro, ele vai tender a contabilizar aquelas características do ascendente. Tem um livro muito bonito do Paulo Prado, que é um historiador chamado Raízes do Brasil. Não, é do Sérgio, é retrato do Brasil do Paulo Prado e do Sérgio Guarque de Holanda, que é o pai do Chico, Raízes do Brasil. Esses dois livros, para quem gosta de astrologia, quem quiser estudar astrologia mundial, pegando o Brasil, é super importante, porque, inclusive, o Paulo Prado, ele fala do que é aquele brasileiro que mora no interior, então dá para ver como que isso mudou, é muito interessante. Bom, o que eu queria chamar a atenção é, vocês estão vendo que a Lua conjunção Júpiter na quarta casa, a quarta casa no mapa de país tem a ver com as populações que moravam antes do país ser construído independentemente, como entidade política independente. Então, era todo mundo que estava morando aqui e que vinha de longe, vinha de fora, esse caráter jupiteriano também, a Vênus que rege a nove, quer dizer, um país de, o Brasil, ele é um país que teve, no século passado, por exemplo, não sei se vocês sabem, para cada branco tinham dez escravos negros, é um país que, um dos primeiros que começou a escravatura e um dos últimos que terminou, isso está no mapa do Brasil. Depois, isso é uma coisa que a gente, no livro até eu falo um pouco disso. O que eu queria chamar a atenção, então, é do aspecto que Plutão vai estar formando com a conjunção Lua-Júpiter, a quarta casa como sendo referente às populações que aqui habitavam e a agricultura e a propriedade da terra e vocês estão vendo aí a UDR se organizando, o movimento do Sem Terra se organizando também e agora o governo, dia 18 de setembro, ele lançou o primeiro plano de censo agrícola para fazer o estudo das 350 mil famílias nos 1.300 assentamentos que tem. Então, eu acho que sem muita particularidade, dá para a gente ver que tem uma questão que envolve os povos nativos do Brasil e a propriedade e posse da terra que vão estar sendo colocados em primeiro plano que é uma situação crônica a questão da propriedade da terra no Brasil e que nessa passagem de Plutão para o Sagitário ele vai estar o Plutão e Sagitário em oposição a essa conjunção Lua-Júpiter ele está mostrando o que? Que chegou a hora de que a questão da terra, a questão da propriedade rural no Brasil é uma questão emergencial e que existem condições atuais para resolver o meu problema é porque Saturno em Áries vai fazer um aspecto com Júpiter e a Lua Saturno em Áries ele faz um sextil com a Lua-Júpiter ou seja, os tempos estão maduros Saturno para dar uma resolução para mexer nessa questão da propriedade da Terra deu para entender tem alguém que discorda concorda bom então isso é uma coisa importante então vocês tem outras coisas por exemplo vai chegar o momento mais para frente que Plutão vai fazer a quadratura com o Sol do Brasil tem uma coisa super importante que acontece esse ano também que é o Plutão do Brasil vocês estão vendo José L. Duares o que que passou aí em cima esse ano? Saturno então Saturno há 30 anos atrás ele passou por aí de novo foi a rearticulação do modelo econômico brasileiro foi de novo pegar riqueza né e fazer o arroço salarial e agora nós vamos ver nessa mudança de modelo econômico que a gente está passando como aconteceu há 30 anos atrás e como aconteceu há 60 anos atrás 1937 houve estado novo foi o fim da política do café mudou a elite econômica que estava no poder a articulação econômica foi diferente então é muito importante olhar esse Plutão e é muito importante olhar esse Saturno com esse Plutão então vocês tem 37 o que? uma agudização das forças de esquerda e direita há 30 anos atrás você teve a mesma coisa e você vai estar tendo essa mesma coisa agora só que não é assim tudo repete igual é a problemática que é igual então você tem o movimento sem terra e a UDR entendeu? como você tinha um tempo atrás vocês estão entendendo não é por aí então esse Plutão vocês sabem que o ascendente do Fernando Henrique é em Hades o ascendente do Fernando Henrique quer dizer tem uma dúvida aí tem pessoas que acham que o ascendente dele é peixe tá mas eu acho que é a Hades ele tem um ascendente pelo que eu tive assim eu tenho informação do horário dele de fonte primária tá no livro né e deve ter uma correçãozinha tal que eu deixo pras pessoas que gostam e que é uma correção pequena eu acho que até eu tenho isso aí anotado eu acho que é meia noite e 13 minutos e 40 segundos é uma coisa mais ou menos que eu cheguei na hora que eu letifiquei mas também tá aberta né então você vai ter um presidente que tem ascendente Ares que vai cair ali em cima do Plutão ou seja o Fernando Henrique se ele quisesse ele mexia nisso daí entendeu se ele quisesse mas tem o livre-arbítrio não tem então ele afirmou publicamente que mais o governo que são os lugares do Brasil então ele tem condições né é vamos ver se as outras injunções políticas como é que vão se mobilizar em torno disso aí né então vocês tem aí um presidente que vem pela própria natureza dele ele vem a mexer nisso aí eu tava vendo um negócio super engraçado que assim o Collor também muita gente falando que o Collor era ascendente Libra ascendente Câncer pra mim sempre foi ascendente Escorpião tava meio na cara assim eu tinha um horário oi? eu acho que é Câncer você acha que é Câncer? não mas também é Escorpião eu disse que era Escorpião é eu não não sei eu tive eu ouvi essas informações com outros horários pra mim aquela coisa do Plutão transitando meio céu do Brasil se bem que ele é um sol em conjunção com Plutão quando ele nasceu o sol também em conjunção com Plutão no mapa dele então ele pode ser um leonino mas ele tem essa coisa da geração dele que é muito plutoniano que é o pessoal que nasceu no pós-guerra querendo a questão da imortalidade deixar uma marca na história muito forte ah então depois você me dá o horário que eu gostaria de ver mas o que me chama a atenção era assim no momento da reta final da eleição você tem um um cara que tem o sol em Escorpião concorrendo com um país que está Plutão no meio céu e um outro homem que tem uma condução de sol Plutão super forte no mapa ou seja o Lula que tem o sol a três do Escorpião em cima do Marte do Brasil ele é metalúrgico que tem a ver com Marte mas ele dispara oposição Marte e Saturno então eu acho que o Lula nunca vai ser eleito presidente da república no Brasil no dia que ele for isso aqui vem abaixo e você tem um outro homem não é nada contra o Lula não hein gente muito ao contrário eu acho que é uma coisa mais astrológica mesmo e o Collor que tem essa conjunção só Plutão e que também tem um conteúdo Plutoniano depois a gente elege tem um outro pleito e a gente vai eleger um homem que tem o ascendente e a conjunção com o Plutão do Brasil concorrendo de novo com o outro que tem o sol Escorpião ou seja eu acho que nós os brasileiros nós estamos mesmo interessados num processo de purificação de busca da essência de busca das raízes de procurar um outro caminho pode até não ser uma vontade consciente de cada um mas eu acho que isso está meio assim no inconsciente coletivo nos vários inconscientes coletivos que tem no Brasil porque isso aqui é uma concha de retalho de muitos povos vocês tem muitas culturas interagindo para criar uma outra então fala professor Valdir também quero saber o que você está falando eu estava dizendo ao Sérgio que o desculpa se use a expressão drástica ou perigosa é o senhor Wérsia Wérsia tem o ascendente escorpião verdade ambos os regentes em conjunção com o sol no meio do céu e o céu é o ideal é o outro é verdade ele está quieto por enquanto deixa ele quieto do Maluf oi do Maluf já o Maluf ele tem ascendente capricórnio ele tem um mapa difícil ele tem um mapa de um administrador de empresa daria um bom administrador de empresa peraí eu não estou defendendo o Maluf o Maluf é um homem que tem ascendente capricórnio com Saturno ele tem uma quadratura ele é virgem com capricórnio mas ele é a história do Jânio né o Jânio tem mapa de professor de português é verdade gente ele tem mapa de professor de português não é professor Valdir ele tem olha ele tem uma coisa ele tem muitos planetas na sexta e na terceira casa de uma pessoa que tem uma capacidade de entender a sintaxe e fazer a crítica da língua muito grande entendeu e realmente ele entendia muito de português e tal ele vivia corrigindo os outros agora ele tem o som em aquário que mexe no ascendente do Brasil por essas e por outras razões é que eu acho que não dá muito pra pensar em Brasil em termos de ascendente peixes né quando você sai na rua e alguém é atropelado as pessoas vocês veem as pessoas socorrer então não tem nada a ver com peixes isso peixes vai e socorre não é mesmo depois dizem que qual é a sombra do brasileiro é a violência né você já viu um povo mais violento que brasileiro não tem os brasileiros são muito violentos e muito distantes quer dizer é tão engraçado isso no Rio de Janeiro é muito engraçado apesar que o professor está me falando agora que o ascendente do Rio de Janeiro é peixes né então tem aquela coisa do carnaval do samba da música que não é uma coisa que tem no Brasil inteiro né carnaval é um fenômeno muito particularizado de alguns lugares São Paulo não tem e São Paulo não é Brasil é né São Paulo tem ascendente aquário como Brasil e daí até aquela coisa de Seul como é que se falava do Brasil de São Paulo locomotiva é locomotiva não é então então acho que a gente vai indo por aí sabe a gente vai olhando então essa coisa da cordialidade o brasileiro é muito cordial mas ele é muito frio na hora sabe ele se manta ele sabe escolher oportunidade aquela coisa está sendo formado eu nem digo que é assim porque você vai por exemplo para o Espírito Santo você encontra uma comunidade de holandeses protestantes no interior do Espírito Santo eles são holandeses protestantes no Espírito Santo eles não são ascendente aquário por isso que eu digo que o Brasil é um país que está formando uma nação tá bom eu queria falar também um pouco eu não sei se vocês querem que eu fale mais do mapa do Brasil do que vai acontecer desse despertar da consciência que é a coisa da era de aquário entendeu o que vocês querem despertar da consciência esse tema é o tema é o tema eu sou a favor de fazer eu tinha um problema quando eu vi eu falei vamos fazer um projeto para a refundação do Brasil eu vou fazer uma perguntinha a respeito da independência eu li alguma coisa a respeito dela e não sei posso ser que esteja encarnado mas me pareceu assim um grande acordo em Inglaterra agora aquela conjunção que você ressaltou de Urano com Netuno me parece uma revolução idealista como foi o de Simão Boliva e toda a parte assim hispânica ali sim houve me parece uma independência com caráter idealista no Brasil não tudo bem mas o Brasil está inscrito nesse ciclo porque ele quando ele faz a independência existia a conjunção Urano e Netuno na casa 11 teria alguma influência assim marcante na casa dessa conjunção no Brasil se você fez esse estudo por exemplo na grande na grande Venezuela lá onde saiu o Simão Boliva a casa da conjunção claro que claro que se você vê um lugar na América da central para a Latina em que essa conjunção está angular lá tem uma condição da qualidade da natureza desse ciclo está ocorrendo de uma forma muito mais na cara e muito mais emergencial do que se ele está numa casa cadente ou sucedente é óbvio mas ele se inscreve num ciclo sem dúvida tanto que Urano essa conjunção Urano-Netuno no Brasil do Brasil na casa 11 vocês sabem o que o mundo adora que sai do Brasil as telenovelas é uma coisa que é feita por televisão precisa de uma tecnologia que tem a ver com imagem e que vai pra fora tem um conteúdo Vênus Vênus ali depois tem o Urano-Netuno acho interessante tem a coisa do projeto gente quando a independência do Brasil foi feita naquele momento quem o que que estava em luta aqui vocês já ouviram falar dos maçons não ouviram os maçons tinham um projeto social o projeto deles não era um projeto só espiritual existe um projeto social aquela história das estrelas na bandeira aquilo da proclamação da república então tem esse projeto maçônico positivista pra história do Brasil que ia se construir tá escrito no mapa da independência é um projeto em aquário é o país do futuro tem essa imbricação com o José Bonifácio pode falar precisaríamos saber que horas do dia 22 de agosto que precedeu a independência que foi numa reunião da nossa maria no dia 22 de agosto que se decidiu a proclamação do Brasil olha então esse é o horário legal de fazer uma que tem e responde a um pouco do que você estava falando porque o 7 de setembro ele é muito entendeu tanto que no livro eu falo olha quando Dom Pedro o que que aconteceu a abertura dos portos acontece 14 anos antes na conjunção quando Saturno faz a oposição com a abertura dos portos da independência é a briga do pai contra o filho é é arquetípico é bom então pode o que que se usa o que que se usa o da independência e não digamos o do descobrimento ou da proclamação da república o que que existe esse conceito bom o consenso é no seguinte é a ideia de que o momento em que começou que ficou pública a ideia de que o Brasil poderia se constituir como nação ou seja entidade política independente tá mas é óbvio que se você pode fazer o mapa da revolução chinesa na hora que o mal toma posse do governo por exemplo quando eu fiz o estudo da revolução russa eu fiz batidos das revoluções de 1905 até a tomada do palácio de inverno né e você tem um crescendo que você vai pegando nos ciclos planetários né então o momento ele é muito do momento mas ele é muito importante também é o ato simbólico do jovem de Alpego né já tinha a carta branca pra fazer isso né é o ato simbólico de ele se empanhar de manhar a espada e fazer esse gesto o espaço ele cortou o cordão perical para dizer que todos os presentes tiraram do ombro as cores branca e azuis que eram da coroa portuguesa e o símbolo de cortar cortou o cordão e ele ficou perical é e Marx com Saturno né ele cortou o passado então tem uma tem uma natureza de simbólico você entendeu é mas é como o professor está falando de repente é super legal é super rico levantar o mapa do 22 de agosto que foi a hora que a maçonaria se reúne e falou é agora agora a gente tem massa crítica pra fazer o processo de independência esse descobrimento esse descobrimento nem houve né você sabe que já veio um monte de gente pra cá antes né foi uma coisa assim meio simbólico uma fossa é é meio vamos oficializar aqui o negócio então não dá muito mas eu sei que tem gente que já trabalhou no horário de descobrimento do descobrimento é então agora que eu vou chegar então primeiro é rápido primeiro através do estudo dos ciclos né eu tive o trabalho de fazer um negócio uns anos atrás que não consegui tirar a iluminura mas que é legal eu peguei uma série de ciclos que eu achava que eram importantes assim pra serem estudados naquele momento e realmente o que eu observei é que houve uma conjunção um novo início de ciclos planetários lentos desses de formação de cultura porque tem assim tem um ciclo de capitalismo tem um ciclo de socialismo tem um ciclo de nações emergentes tem um ciclo de tecnologia de invenção tá eu peguei alguns e fui fazendo um gráfico que é um gráfico mais ou menos assim tá onde tem a conjunção oposição papapá quando as duas linhas ficam juntinhas é que é um início de ciclo é uma conjunção e eu observei que entre 88 e 92 todos os ciclos tipo assim tem um ciclo socialismo um ciclo capitalismo um ciclo de América Latina um ciclo de Europa todos convergiram a gente só teve essa situação em 1390 por aí então a gente tá passando nós estamos no meio do olho do furacão de uma mudança de um patamar de consciência de percepção do que é espaço do que é tempo tá de todos esses conteúdos se a gente pensar em 1390 final no final de século naquele momento o que a gente tem a gente tem o homem ampliando a visão do espaço ele sai da Europa ele toma posse das colônias da América a máquina o navio com o de vela quer dizer tem a imprensa né Martinho Lutero quebra com a igreja alguém inventa a imprensa e democratiza o conhecimento os livros todos os conhecimentos que tinha ficado preso nas bibliotecas da idade média começam a ser a ser difundidos chega um cara e fala olha dá pra ler a bíblia pode ler a bíblia não tem essa que é o Martinho Lutero que começa a desenvolver um processo de quebra do dogma da igreja católica né e você tem a ocupação e a conquista dos mares é o cabo da boa esperança é a índia o imaginário do europeu que muda porque ele vê um outro completamente diferente de si mesmo né e o que ele faz com esse outro né ele domina ele massacra ou então ele fantasia então a gente está vivendo uma coisa assim agora então a gente tem a internet né que amplia o espaço da comunicação antes era um navio agora é a internet é tudo muda o patamar mas a qualidade da coisa mesmo e quem será esse outro que a gente vai encontrar agora são os seres de outros planetas porque o outro pra gente não é claro que você tem um lado de sombra que está sendo vivido nisso é muito engraçado você tem assim a globalização né a globalização o que que é é vocês já ouviram falar de Karl Marx então o Karl Marx ele era taurino lua nova em touro e é muito engraçado porque ele escreve um livro chamado O Capital quer dizer a vaca o touro né muito engraçado o Marx ele falou uma coisa assim vai vai chegar um dia que oi quer perguntar alguma coisa é o Marx falou assim vai chegar um dia em que vai ter poucas empresas com muito dinheiro e muito poder fazendo fábricas em vários lugares tá e vai ter um monte de gente que vai estar trabalhando para essas fábricas né então é isso é o que está acontecendo agora só que as pessoas dizem que isso é globalização isso era era irrazoável supor que isso fosse acontecer né então assim você tem uma Philips que tem uma fábrica aqui no Brasil que fabrica um carro barato por quê? porque a mão de obra é barata porque o brasileiro não sabe que é cidadão não sabe enfim né então aí ele vende esse carro para cá e para outros lugares do mundo isso é um processo de globalização tá porém você tem ah o negócio da alteridade então chega um momento que você tem que respeitar a diferença do outro isso não é uma coisa de aquário eu dou licença para você ser como você é e eu vou ser como eu sou né a gente vai tentar se respeitar essa busca da identidade individual única intransferível e o respeito por essa identidade ou pelo direito de ser diferente o direito de ser diferente deu entre outras coisas a guerra da Bósnia que tem N tem cidades que tem bairros muçulmanos comunidades sérvias e a prefeitura sei lá croata entendeu então é assim não dá nem como é que vai mexer naquilo lá porque a mesma coisa a gente fala não olha eu sou filha de japonês você é filha de italiano ela é filha de sei lá o que então agora eu vou fazer a república não sei das quantas é mais ou menos isso porque a do direito é o diferente é a sombra do direito a ser diferente é o cego que fala olha no final da segunda guerra você estuprou minha mãe então agora vai estuprar tua filha entendeu porque eu sou diferente entendeu então você tem a península balcânica está pipocando de milhões de etnias que invidicam o direito a diferença então eu vou dizer o seguinte o princípio é o mesmo mas tem a luz e a sombra o mesmo direito a ser diferente que faz você pensar duas vezes antes de ensinar o teu filho que o cara só porque é homossexual tem a danação do inferno ou seja vamos aprender a conviver o que não é diferente faz também a guerra da bósnia então tudo é assim o princípio planetário qualidade do signo ele tem a luz e a sombra dentro dele a gente não pode esquecer isso a gente não pode pensar que a tal da nova era ela é um maravilhoso as coisas fantásticas vão acontecer porque vem tudo junto vem a luz e vem a sombra e a gente vai ter que começar a ver no que vai dar isso agora o que eu queria dizer no final é assim é que a gente está passando por esse despertar da consciência ou da percepção uma ampliação porque a gente está vivendo nós estamos no meio de um ciclo que a última vez que aconteceu foi há muito tempo atrás e os paradigmas emergentes que estão aí são os seguintes primeiro o yin e o yang vamos dizer assim existe um consenso de que o feminino masculino são forças que se interagem dentro de determinados grupos comunitários isso eu estou pegando essa noção de nova era que está aí emergindo e que existe uma noção de todo então o todo é feito de partes mas o resultado do todo não é a soma de todas as partes existe uma diferença isso aí tudo vocês podem ver em vários campos de conhecimento e atividade humana eu estou falando bem resumidinho o que dá para tirar de o que é um paradigma paradigma é o fundamento de uma visão diferente bom a gente não sabe onde é que isso vai dar porque a gente está começando a gente está criando isso então primeiro ficar atento a essa outro que virá quer dizer nós estamos caminhando para encontrar uma outra um outro desafio que é a questão da alteridade agora como é que essa questão da alteridade vai ser vivida se toda a terra já está conhecida em termos de povos do outro bom então só pode ser com outros que não estão aqui porque o patamar amplia então eu acho que a gente está chegando em um momento em que a gente vai estar vendo a gente vai ter que entrar em contato com outras civilizações que são boas ruins uns vão achar que são os salvadores outros que são os diabos e aí que a gente vai ver a segunda questão é a questão da globalização da comunicação e da economia também que eu acho que tem muita gente que é muito otimista com relação por exemplo ao Brasil eu não sei eu acho que nós estamos pagando um preço enorme para ter uma moeda estável eu acho legal ter uma moeda estável mas eu acho complicado quando você tem eu não sei que eu li na folha outro dia que a inflação está como estava em 1958 mas que são como eu tinha quer dizer eu estava achando que ia acontecer uma recessão mesmo nesse ano mas que na recessão a taxa de desemprego em São Paulo ela é maior do que foi há 30 anos atrás isso deu no jornal ou seja é o ciclo mesmo de Plutão em cima de Saturno em cima de Plutão e tal está dando um rearranjo então eu acho que esse panorama de recessão econômica ou seja dificuldade de emprego de ter emprego né e ter uma uma questão fundiária fundamental para ser definida e ser resolvida porque essa é a bomba relógio essa é a bomba relógio toda a questão da 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 disso dessa dinâmica tá é só vocês lembrarem que o meio céu do Brasil é escorpião e que é Plutão que está fazendo a posição como a Júpiter e que tem uma uma um sextil de Saturno vai ser pior quando não tiver então tem que aproveitar agora que tem tem que fazer a reforma da Constituição tem que resolver esse negócio né como é que isso aí a gente traz tudo para a vida da gente bom na vida da gente é assim você olha onde é que essas conjunções aconteceram ali você pode mudar então tem duas maneiras atenção Plutão está transitando o que no seu mapa né então naquela área é a área que você pode detonar mudanças se livrar do que não é mais essencial procurar as raízes se livrar do que é podre entendeu limpar e ter um sentido de finalidade e tomar cuidado também porque ali você vai estar autoritária totalitária obsessiva compulsiva lá você vai ter perdas quer você queira quer você não queira né podem ser perdas concretas ou teóricas emocionais e tal urano onde o urano está transitando eu acho que é um momento interessante de a gente experimentar coisas novas de quebrar com padrões que a gente estava empreendendo a gente ampliar um pouco a visão de mundo da gente com relação àquele assunto aquele setor da vida né e tem um negócio interessante que é assim o urano está transitando a sua sexta casa vê se você tem uma grana para comprar mais máquina de lavar ou se libertar um pouco do peso da coisa doméstica através do que? de uma coisa uraniana de tecnologia tá isso num plano mais sei lá o urano estava lá na minha em conjunção com o meu mercúrio na casa 3 eu entrei na internet foi ótimo foi bem assim mas isso é você tem também um pessoal que trabalha muito com os planetas e os chakras os níveis de percepção né então você vê por exemplo que o urano tem a ver com o terceiro olho ou com a coroa isso eu não não estou muito por dentro mas que aquele centro energético vai estar importante com aquele centro você vai estar resolvendo as questões daquela casa a outra coisa para fazer é que não está a outra coisa para fazer interessante é ver se você tem aí as regras normais do procedimento se algum desses se você começa com Plutão Netuno Urano depois que são mais de pegar onda vibratória de longo prazo que está rolando no planeta para ver aonde que você pode despertar sua consciência para você ajudar a parir uma nova civilização e tomar cuidado para ali você não pirar né quer dizer onde tem Plutão você começa a ficar enlouquecido obsessivo lá com aquilo depois você pega Júpiter e Saturno para ver se você tem condições naquele momento em que área da tua vida que você pode colocar os seus valores de um modo organizado para a comunidade que é o ciclo Júpiter e Saturno né a conjunção a última conjunção Júpiter e Saturno que teve foi em 81 em Libra então é muito interessante é muito importante a gente ver isso porque essa conjunção Júpiter e Saturno tem a ver com aquela coisa pô eu estudei tanto tem tanta gente que está aí respeitada fazendo isso fazendo aquilo e eu não estou vai lá olhar a sua conjunção Júpiter e Saturno onde ela ocorreu que é a capacidade de estruturar os teus valores na comunidade e receber em troca disso um certo reconhecimento um certo prestígio não pode esquecer que Saturno tem a ver com maestria né e Júpiter com uma visão ampla das coisas então esse ciclo é importante e é um ciclo mais social né e depois você pega progressão vocês estão acostumados a trabalhar com progressão progressão direta falta cinco ou eu já passei cinco tá então então vocês pegam a progressão direta pegam assim lua sol ascendente meio céu e vê se eles algum desses os dois pontos ou lua e sol estão formando aspecto com urano netuno plutão ou júpiter ou saturno tá vocês entenderam então a progressão o que que é a hora que eu dei o estágio falando ah olha eu não sabia que eu era ligada nisso né porque a progressão é um movimento interno que você faz com o potencial que você tem ali e o trânsito é o movimento de fora que te vem e o planeta tá numa casa ali que ele vai ser o palco onde você vai conseguir ter mais proximidade com aquela energia tá então era isso meio correndo assim vocês escutam uma coisa meio caótica aí tá eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta falar alguma coisa que quer